Requinte, bom gosto e a emoção de possuir um legítimo Trevisan. E o Showroom em Americana está com uma mega promoção de aniversário e também com horários especiais para o final de semana. O Showroom Móveis Trevisan Americana, móveis exclusivos e com preços imbatíveis. Estofado 3 e 2 lugares em linho, estrutura de madeira e almofadas soltas. 10 vezes de R$ 399,00. Sala de jantar completa com armários em detalhe de ratã. Mesa, 8 cadeiras e armário. As cadeiras são em madeira maciça de chiquitibá. O acabamento, assim como no armário, é com fibra de ratã. 10 vezes de R$ 599,00. Estofado retrátil e reclinável com chesfixa em suede estonado. São dois assentos retráteis e a chesfixa em vete de lado. 10 vezes de R$ 499,00. E para fechar, cama com estrutura toda em madeira maciça com detalhes em ratã. 10 vezes de R$ 99,00. E na mega promoção de aniversário, pagamentos em até 12 vezes com entrada para 60 dias. E tem ainda horários especiais para o atendimento. Nessa semana, no domingo, das 10 às 14 horas. Estaremos aqui esperando por vocês. Fala para a gente um pouquinho dessa facilidade em pagamentos. Então, nós temos planos, Wagner, até em 12 vezes. Pagamento com a entrada só para 60 dias. 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 Tchau.